Olha só meus queridos e queridas estamos hoje aqui com a Redmi Smart Band Pro essa aqui é considerada como se fosse a nova Mi Band aí a galera tá gostando muito só que com uma tela um pouco maior que alguns recursos talvez um pouco até mais avançados tá nós temos aqui ó já alguns destaques uma tela de 1.47 polegadas mede e saturação do oxigênio tem mais de 100 exercícios o modo aqui de edição de exercícios bateria para duas semanas é a prova d'água 50 metros magnetic charging ou seja carrega de forma magnética monitora seu sono e também tem um modo aqui ó que vai monitorar o seu batimento cardíaco 24 horas por dia é um produtinho bem completo e eu vou deixar o link aqui na descrição dele para vocês tá bom eu comprei esse direto do Mercado Livre então vou deixar o link da onde eu comprei aqui para vocês para você comprar pelo mercado livre chegou tudo bonitinho é um pouquinho mais caro se você comprar no Brasil mas também deixa o link do AliExpress aqui para vocês na Express na faixa de uns 200 e pouco no Brasil na faixa de uns 300 e pouco mas você já recebe normalmente direto aqui né o produto já está no Brasil chega mais rápido aí você escolhe links aí na descrição Beleza vamos abrir ele para a gente já dá uma olhada o que que vem na caixa a caixa dele é bem simplesinha aquilo que a gente já tá acostumado nessas Smart Bands então nós temos aqui a redmi dente que de redmi Smart Band Pro tá que bonitinha deixa eu ligar a tela dela para vocês verem aqui beleza calma lá foca câmera não tá querendo focar a gente espera aí então pronto já pegou o foco e olha só galera já deixa ela configurada aqui para facilitar para mostrar no vídeo para vocês vocês podem ver que ela tem uma tela mais quadrada maior do que a Mi Band 6 né por exemplo bem maior é uma telinha muito boa é uma tela OLED que a gente tem aqui com bom brilho no entorno de 400 nits na parte traseira dela vocês já podem ver os sensores aqui de medição a escrita redmi que nós temos aqui e ela troca pulseira Olha que legal tem aqui já um botãozinho para você apertar e sacar eu te mostrar para vocês olha como é fácil você pode comprar pulseiras de outra cor também e ela é mais até até mais robusta a construção dela pelo que eu percebi aqui do que uma Mi Band 6 nesse sentido é bem fácil de tirar e é uma pulseira de silicone Tá bom aí na caixa que mais que vem só o carregador que nós temos aqui que é magnético mostrar aqui para vocês então olha só o carregadorzinho magnético que você encaixa aqui na minha bem perdão me bem de não né na redmi Smart é bem de prova que eu costumo falar tanto me bem que a gente costuma olha só e beleza tá bom ela não vem com o carregador só vem com o cabo mas você pode usar aí um carregador do seu celular só tem que ter atenção porque é USB tipo a tá bom é aquela aquele formato quadradinho e não SBC que costuma ser o padrão aí do celular e além disso nós temos aqui olha só manuais de instrução que por sinal é um livro olha isso aqui vem tamanho desse manualzinho de instrução gente mais legal vem várias línguas aí tá bom antes da gente começar a olhar aqui as funcionalidades dela eu já quero dar uma dica para vocês de não esquecer de instalar o BTEC pague menos que é a nossa ferramenta para você economizar de verdade o link tá aqui na descrição funciona no seu PC funciona no seu celular são mais de 100 mil pessoas já utilizando ele tem testador de cupom automático nosso comparador de preço tem histórico de preço tem vários recursos que você vai utilizar vai economizar de verdade e não se esqueça do nosso grupo de ofertas que também está aqui na descrição tá o nosso grupo de ofertas no do telegram beleza só procurar aqui e economizar de verdade então vamos lá começar a olhar esta belezinha aqui deixa eu colocar ela na tela para vocês e primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês gente é em relação às funcionalidades tá então a gente não tem botão físico aqui vai ser tudo no toque de baixo para cima você tem as opções de escolher os aplicativos olha só tem que ser tudo no swipe tá tudo no dedo então de baixo para cima a gente vai ver aqui os aplicativos é que eu tô clicando sem querer é aqui numa opção mas a gente vai olhar junto depois nós temos da esquerda para direita as configurações para cá volta para a tela né bem intuitivo e da direita para a esquerda nós temos algumas funcionalidades como batimento cardíaco depois a gente conta aqui com a medição dos dados de saturação do sangue a gente conta com o tempo também só que para mim não tá mostrando eu não sei se é porque tá sincronizado com o iPhone eu vou até mostrar para vocês exercícios e o resumo aí de atividades quando você gastou de caloria batimento cardíaco e tudo mais tá bom então se eu continuar para cá ele volta a única coisa que eu sinto falta de não ter um botão é porque você não consegue voltar para esse menu inicial sem tem que ficar correndo pelo menos eu não achei então digamos assim ó você tá aqui no meio você vai ter que ser ocorrer de cima para baixo nada acontece ó tá vendo de baixo para cima ele também não responde então eu tenho que voltar e fazer no swipe né e deslizando até chegar aqui na tela inicial tá bom isso incomoda um pouco confesso para vocês de cima para baixo notificações tá bom e é isso basicamente que você tem o touch da tela ele é razoavelmente responsível eu não achei ele tão bom assim eu gosto mais da mim bem de seis nesse sentido eu acho que ele é um pouco lento na resposta a taxa de atualização da tela um pouquinho mais lentinho também a gente tá acostumado né com isso aqui nessas Smart Bands ela não costuma ter uma taxa de atualização muito alta só que eu acho que poderia ser um pouco melhor a fluidez aqui que nós temos vocês estão vendo aqui tem um pouco de leg na resposta nada que atrapalhe para usar no dia a dia mas é um detalhe que vale a pena falar mas vamos lá dar uma olhada então com detalhe aqui na rede minha Smart Bands Pro primeira coisa nos menus a gente vai contar com treino atividades que relacionaram treino as estatísticas que você consegue ver aqui suas queimas de caloria né tem alguns dados de passe tudo mais como eu tô fazendo um box aqui eu mal usei ela mas depois a gente traz um vídeo mais completo para vocês a gente consegue medir aqui também frequência cardíaca tá para batimento cardíaco eu mostro para vocês SPO2 que a medição de oxigenação do sangue está bem legal ele faz pode fazer monitoramento contínuo também medição de sono estresse depois a gente conta com a parte de respiração que é aquela você inicia aqui ó e ele pede para você fazer uma respiração para relaxar para diminuir estresse tá bom ele mostra inspire de espírito e tudo mais só que ele tá vendo que eu não estou com a pulseira vestida depois a gente vai contar com ciclos só que são para as mulheres ciclo menstrual isso é bem legal para mulher acompanhar clima só que não tá acho que sincronizando por causa do iPhone que ele tá sem caro no iPhone estão vendo que ele volta toda hora isso que me irrita um pouco tá vendo ele dá uns toques assim em voluntários câmera ele tem o disparo de câmera remoto alarme que você pode definir aí seus alarmes direto lá no aplicativo o cronômetro ó tem um cronômetro Zinho aí para você marcar o que você quiser você pode marcar voltas também olha só também é uma tela de bom tamanho para mexer nela timer notificações e você recebe notificações por aqui também encontrar o telefone então ele faz o telefone vibrar eu achei que poderia sair um som em vez de vibrar o telefone temos lanterna se dá um toque aqui ó isso aqui funciona bem a noite viu gente parece bobeira mas ajuda bastante e as configurações quer ver aqui Opa nós temos algumas opções aqui de brilho né não perturbe brilho tá no máximo nesse vídeo aqui para vocês verem Bluetooth é sistema e tudo mais tá bom então basicamente parte configurações em relação à tela inicial a gente tem várias watch faces essa aqui eu já baixei eu vou mostrar o aplicativo da Xiaomi para vocês mas olha só nós temos várias disponíveis que você pode baixar esse ecossistema da chama é bem legal então você escolhe aqui você quiser basta você apertar segurar e aí você corre né para selecionar a que que você quer essa é a que vem aqui na redmi na Smart Band Pro e aí eu baixei algumas por exemplo essa aqui eu baixei Olha só para vocês poderem ver um pouquinho o tamanho da tela dela até que as bordas não são tão grandes assim achei bem razoável tá gente tem bastante estilo de de tela para você selecionar de watch face e aí vai do gosto de cada um mas é uma tela colorida de boa qualidade a qualidade da tela realmente é bem interessante falando de conforto gente ela é uma Smart Band bem confortável essa pulseira aqui de silicone ela é bem macia é um produto leve e é um produto bem funcional é aquele tipo de produtinho que vale muito a pena ele tem bastante função integrada é não vai ter o GPS interno a gente não tem GPS aqui nada do tipo mas o foco é ser um produto mais barato mais básico e também para quem gosta de produtos um pouco menores mais minimalista digamos assim porque olha só como ela fica fica na pulseira na pulseira no pulso eu acho que ela fica bem bonita ela não é tão pequena como uma me bend no caso mas ela tem um tamanho já um pouco menor do que um smartwatch a gente poderia dizer eu acho ela bem bonita bem discreta eu gosto dessa desse tipo de de formato da praticidade que a gente tem aqui gosta até mais do que os relógios mesmo completos tá por causa do tamanho ela conta com o sensor de movimento então quando você levanta aqui ó ela reconhece tá demorando um pouquinho ó um pouquinho lento tá poderia ser um pouco melhor isso mas ela conta com esse reconhecimento ela é bem confortável as pulseiras dá para trocar nada reclamar em relação a isso opa eu até não encaixei direito ela soltou tá vendo tinha que dar um leque Zinho aqui e beleza e se você tá curtindo esse vídeo não esquece de deixar o like maroto ativa o Sininho para receber as notificações e confere aqui os links da redmi smartband Pro tanto para o Mercado Livre como eu deixei como aí para o o ar Express tá bom eu comprei direto pelo Mercado Livre no caso vamos falar do aplicativo deixa eu mostrar aqui o app para vocês o aplicativo gente é esse aqui ó me fitness que vocês vão baixar e eu tô usando ele no iPhone até para mostrar um pouco da compatibilidade funciona quase tudo mas acredito que no Android talvez seja um pouquinho melhor né algumas coisinhas aí mas quase não tem nada que não funciona no iPhone esse aplicativo ele é bem completo tá galera então você vai encontrar bastante informação aqui de saúde é que ele não ele tá sem dado porque eu acabei de fazer um boxing tá mas dados de sono sua frequência cardíaca seus passos caloria movimento tem lembretos para você ficar em pé também as medições de oxigênio no sangue que você fez o seu estresse tá alto e tá baixo o pai esse aqui são dados que são cruzados é uma tecnologia digamos da Xiaomi aonde ela te dá uma pontuação tá bom depois dos ciclos o seu peso né que você pode colocar aqui esse energia eu não sei exatamente o que que seria isso aqui a parte de oxigenação do sangue também e pressão arterial tá bom você tem os treinos que você pode acompanhar por aqui e você pode buscar os seus dispositivos também por aqui e nós temos as configurações tá legal então a gente pode entrar por exemplo na sua frequência cardíaca o monitoramento contínuo a cada 30 minutos você pode pedir para ele te avisar se a sua frequência cardíaca ficar muito alta tiver acima de um limite que você especificar então o valor do alerta tá 180 vou colocar sei lá 170 batimentos cardíacos por minuto né cada cada idade tem uma faixa indicada ele também te notifica se você tiver um aumento de batimento cardíaco por 10 minutos então é bem completo tá ela tem bastante funcionalidade medição de sono né eu deixei o monitoramento ativo aqui você conta também com a parte de oxigenação do sangue aí ele também vai medir isso é bem legal ele pode medir durante o sono e a frequência a cada 30 minutos tá ativado aqui que eu deixei ele poder monitorar tá legal também os lembretes para você ficar em pé então das oito às nove ele vai te lembrar a cada uma hora para você levantar um pouco da cadeira dá um pouquinho você tem a parte aqui de clima né desatualizações que não tá ativo ali acho que é por causa do iPhone você pode se você quiser selecionar os layouts dos aplicativos Olha só que legal dá mudar para grade ó tava em lista vamos ver como é que fica aqui ó que legal tá vendo eu acho até bem melhor do que o outro modo porque é mais fácil para você ficar mais prático para você visualizar os conteúdos então dá para mudar isso aqui também eu não gosto desses toques aqui em voluntários eu acho que precisa melhorar um pouco isso aí ainda seguindo nós temos a a parte de levantar para ligar a tela né então você pode até definir o horário para não ficar ligando à noite só bem legal e você tem aqui atualização aí as configurações básicas widgets que você também pode até mudar se você quiser a ó eu quero a primeiro colocar a medição de oxigênio depois as estatísticas o clima lá para baixo você muda a sequência que vai aparecer ali na rede me smartband Pro tá bom e na parte aqui das da da tela deixa eu mostrar que vocês vão lá não tem que ser online essas são aqui estão salvas e eu posso entrar aqui no online e buscar novas watch faces então tem várias sugeridas aqui você pode clicar em mais para buscar outras se você quiser e aí aparecem mais opções apesar que tem pouco ainda na verdade são tem algumas novas que até algumas que eu baixei e tem aquelas que já estão aqui disponíveis e aí se você quiser baixar você clica e vai dar aquele pede para você aguardar você dá aplicar e ele vai baixar e jogar para ela então vamos ele demora um pouco isso eu achei um pouquinho chato ó tá em cinco por cento então vou esperar ele carregar já mostra aqui para vocês então pronto Olha aí ele já baixou né aquela watch face bem bonita essa por sinal toda azul e ele fica e vai ficar daí disponível na sua biblioteca interna aqui só apertar e segurar ele vai estar dentre as outras Olha aí muito bom né bem fácil de mexer outra coisa que eu quero mostrar deixa eu ver aqui no aplicativo se faltou alguma outra coisa eu acho que é basicamente isso que nós temos aqui de opção é um aplicativo bem completo fácil de utilizar bem moderno esse aplicativo aqui da da Xiaomi você pode adicionar se você quiser outros dispositivos né ele serve para todos os positivos praticamente aqui mais modernos que a gente tem da Xiaomi e eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho na pulse é na no meu pulso a medição de batimento cardíaco vamos ver um pouquinho da da medição de oxigenação do sangue falar um pouquinho dessas funcionalidades de forma geral galera é uma Smart Band bem completinha tá ela tem bastante coisa que você encontra em relógios até mais avançado se a gente for ver por um preço bem em conta e a bateria dura em torno de duas semanas o que tá bem bom para uma tela desse tamanho então olha só vou mostrar aqui para vocês vamos colocar aqui olha de frequência cardíaca ele já vai medir aqui para mim então deixa eu esperar um pouquinho então ele já tá medindo aqui eu mudei no nas configurações do app para ele fazer o monitoramento contínuo então qualquer momento que você colocar na tela ele vai estar medida Claro que a bateria vai embora mais rápido mas é para mostrar aqui para vocês tá então ele é bem rápido quando você ativa ali não não vir demora para ele iniciar a medição do o batimento cardíaco e ele vai registrar nesse gráfico para você depois a gente tem a medição de SPO2 que é oxigenação do sangue eu vou colocar aqui ele demora um pouco isso aqui eu achei bem demorado ele vai bem devagarzinho tem que também apertar a pulseira então eu vou parar de falar aqui para mostrar para vocês então ele acabou de medir aqui e mostra 94 por cento de oxigenação acho que tá errado tá um pouco baixo até eu acho mas é claro que isso aqui não é um equipamento médico tá gente mas dá uma ideia aí ele demora um pouco você tem que ficar imóvel a meio chatinho mas funciona a parte de clima como eu disse para vocês acho que não tá funcionando por seu iPhone mas ele deveria mostrar aqui o clima né os dados do clima e tudo mais depois eu trago no vídeo de review com o Android mas de forma geral galera é um ótimo produto eu gostei bastante acho até mais interessante algumas coisas do que a me bem de 6 só a parte de interação digamos com o produto que eu achei que a me bem de 6 a mais negócio e às vezes ele dá os toques meio digamos involuntários aqui como vocês viram né mas a tela maior tem algumas funcionalidades bem legal é bem completo são sem exercícios né deixa até mostrar que eu esqueci de mostrar os exercícios né vamos mostrar aqui vocês então olha só alguns aqui para vocês verem olha só tem caminhada bicicleta tem bastante coisa opa até cliquei em um sem querer eu vou dar um start aqui para gente ver ela fica vibrando e aí começa aí o as medições ele fica mostrando o batimento cardíaco a média de calorias que você gastou sempre que ela pagou vendo quando você faz exercício é para parar você pode vir aqui dá um pau e vamos no finalizar não podem pausar e depois finalizaram encerrar acho que eu tenho que segurar é tem que segurar a gente ó senão ele não aceita aí fala foi muito rápido mas era caminhada esteira track bicicleta bicicleta indoor tem bastante coisa é um produto super completo para quem tá querendo algo mais objetivo e ainda assim tem muita funcionalidade medir seu sono seu batimento cardíaco monitoramento por 24 horas e tudo mais vai ser um ótimo produto tá galera não tem nem o que falar isso aqui ele não tem GPS é claro que você quer uma coisa mais profissional para exercícios tudo mais não é a pegada mas de forma geral eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui acho que é um ótimo uma ótima opção para quem tá querendo ser um pouco da Mi Band 6 daquela tela um pouquinho menor e para uma coisa diferente tá bom então o link fica aqui na descrição se você curtiu esse vídeo deixa seu like maroto não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e me siga aqui nas redes sociais tá bom souber até a próxima valeu e tchau tchau galera tá bom souber até a próxima